A cagação de regras por pessoas que vivem sem conexão com a vida do brasileiro médio tem repercutido na internet. Será que essas pessoas são realmente católicas ou só querem vender curso? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Esse artigo foi escrito por historiador libertário, revisado por Amazônia Livre e narrado por Leafar. Vamos tomar como conhecidos os ensinamentos universais de Jesus Cristo e dos importantes atos de busca da verdade pelos santos da Igreja Católica ao longo da história. Essa instituição milenar tem um legado impressionante na humanidade que construiu uma civilização focada em questões transcendentais que moldou a maior liberdade já sonhada nas relações sociais com extrema descentralização de poder, decisões em corpos intermediários, formação em corporações de ofício, livre associação, livre comércio, etc. Tal era a descentralização que a cristandade era vista como fraca por governos de impérios centralizados, tais como os mongóis e muçulmanos. E o que isso tem a ver com o libertarianismo? É que defendemos princípios que se assemelham aos de Jesus. Não queremos cagar regra, nem controlar sua vida. Você é livre para viver sua vida, já que é dotado de livre arbítrio, mas deve entender que é responsável por todos os seus atos. Nós, libertários, defendemos o direito natural à propriedade privada. Ou seja, você não pode ser escravizado. Você tem o direito inalienável de ser dono de si. Jesus condenava o roubo e qualquer tipo de violência como a escravização, o que claramente significa que ele defendia a propriedade privada. Já o socialismo é baseado no roubo, na agressão a pessoas pacíficas e na escravização de toda a sociedade. Por isso, os ideais socialistas e a teoria marxista são anticristãos e anti-humanos. Defendem um relativismo moral e são contra qualquer concepção de verdade universal e realidade espiritual. Ou seja, para os comunistas, tudo é válido para se alcançar a utopia final, o igualitarismo comunista, mesmo que seja executar pessoas inocentes. No entanto, o que abordaremos neste vídeo não se trata dos ensinamentos da igreja ou de seu legado, mas de uma bolha tóxica de católicos de redes sociais, que estão mais preocupados em cagar regras e fiscalizar a vida alheia do que praticar os ensinamentos de Jesus. Recentemente, surgiram alguns vídeos no YouTube de várias pessoas criticando a bolha católica. Em um vídeo da youtuber Mábia Braga ficou famoso. A jovem em questão revelou que o que ela chamou de bolha católica a estava adoecendo, devido a imposições de como ela deveria agir para ser verdadeiramente católica. Mábia Braga conta em seu vídeo sobre o problema desses católicos sectários quando ela aprendia conteúdo sobre feminilidade e comportamento cristão. No entanto, para ela, as dicas não eram compatíveis com sua vida. Alguns influenciadores católicos tentam pregar estilos de vida e comportamento que não se adequam a uma mulher simples, de baixa renda, que tem filho para criar e, em alguns casos, até trabalham para complementar sua renda. Ela logo recebeu ataques de internautas que a chamaram de modernete e questionaram seu catolicismo. Alguns até falaram que ela deveria rezar mais. Mas esse tema sobre os problemas da bolha católica das redes sociais é falado até por padres, que criticam aqueles que ficam pintando uma vida supostamente perfeita para ter seguidores e depois vender cursos. Um dos problemas comuns nas redes sociais é que as pessoas estão numa constante disputa de ego para ver quem é mais isso ou aquilo. E todo esse sectarismo e cagação de regra é uma consequência disso. Na verdade, não espanta que o ser humano, ao ter holofote sobre ele, logo se considere um iluminado, adotando uma postura de soberba e prepotência. E, na verdade, o caminho pode ser o inverso. As pessoas que já são soberbas e prepotentes tendem a buscar esse tipo de profissão e usar sua imagem como molde para toda a sociedade. Jesus mostrou verdades objetivas, que devem ser reconhecidas, divulgadas e, mais importante, vividas. Quanto aos erros dos outros, sempre que possível deve-se atuar na orientação, mas, antes de tudo, ter em conta seus próprios erros. É a parábola do indivíduo que enxerga um cisco no olho do outro enquanto tem uma pesada viga de cedro no céu. Jesus nos ensina a suportar-nos uns aos outros, ajudando sempre que possível. Quanto ao julgamento, cabe a Deus. E a atitude de acusação cabe ao demônio. Somos todos seres humanos com erros e defeitos. E, à medida que somos expostos a ilusões de vidas perfeitas, pode nos criar falsas percepções sobre a vida alheia. Alguns seguidores dos ditos católicos perfeitos se frustram por não conseguirem ter aquela vida idealizada. Dezenas de filhos, academia, corpos esculturais, alimentação saudável, vida intelectual, etc, etc, etc. Tipo essas esposas e maridos que saem de um comercial de margarina. Para alguns católicos que gostam de impor regras e cuidar da vida alheia, tudo é pecado, desde que seja na vida do outro. Um exemplo são as dicas que a influenciadora católica Pietra Bertolazzi passa para suas seguidoras, como Você não pode usar shorts curto. Não pode usar uma unha vermelha nem batom vermelho. Essas são apenas algumas cagações de regras típicas entre essa gente. Será que a Pietra leu isso em alguma bíblia sagrada? Ou foi o próprio Papa quem disse a ela? Ou será que o Todo-Poderoso Deus Uniciente e Onipotente, puro amor incondicional, está preocupado se a Dona Maria, que mora no interior do Piauí, está usando batom vermelho? É difícil de acreditar nisso quando a humanidade enfrenta tantos problemas mais sérios como guerras, pobreza, doenças, fomes e por aí vai. A lista de problemas não termina. Mas vamos entender o porquê essa bolha moralista está errada e isso não deveria ter nada a ver com o verdadeiro catolicismo. Jesus, ao contrário do que muitos dizem, criticava severamente a hipocrisia dos líderes religiosos de sua época, que viviam julgando os outros, enquanto não tinham empatia e também pecavam sistematicamente. Jesus defendia a misericórdia, o amor ao próximo, a compaixão e uma postura de humildade perante a vida. Um exemplo é que em Mateus 7, versículo 1 e 2, Jesus diz, Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o julgamento com que julgares, sereis julgados e com a medida com que medirdes, vos medirão. Veja a necessidade do autoexame e da humildade, ao contrário de ficar apontando erros dos outros. Jesus desafia as interpretações legalistas das leis religiosas, priorizando o que considerava o espírito da lei, que é o amor a Deus e ao próximo, em vez de mera obediência cega a regras. Em Marcos 2, versículo 27, Jesus declara que O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, questionando a rigidez das leis sabáticas e apontando que o bem-estar das pessoas é mais importante do que o cumprimento mecânico de normas. Está vendo? Jesus era jusnaturalista, e não juspositivista. Devemos sempre tomar cuidado com grupos extremistas e sectários que tentam impor regras rígidas de comportamento, pois ao longo do tempo, vão tornando os seguidores de seu canal como ovelhas de rebanho. Será que Jesus deseja um catolicismo baseado em aparências e em pessoas idealizadas que só querem vender cursos? Será que uma mulher precisa comprar um curso de feminilidade para conseguir ser de fato feminina? Será que a feminilidade ou ser católico pode se resumir a um estereótipo mal acabado e simplista? Vale a pena a reflexão sobre tudo isso. Afinal, Cristo estava muito mais preocupado com o reino dos céus, a vida espiritual e o eterno, do que com questões terrenas, a menos que essas impedissem o desenvolvimento espiritual do indivíduo. Os marqueteiros sabem que muitas pessoas estão preocupadas em parecer ser algo, em vez de serem verdadeiramente. Muitos desejam parecer que têm uma vida perfeita, buscando a aceitação do grupo e acham que aquelas vidinhas que vêm em perfis de Instagram são reais. Na verdade, aquilo tudo é para inflar egos. Para eles, tudo é pecado. E se você não for um santo perfeito que nunca comete pecados, só assim você será aceito pelos grupos das redes sociais e terá seu devido lugar no céu. A youtuber Mábia Braga conta que teve dificuldade de sair do Instagram e abandonar certos influenciadores católicos marqueteiros. Mas ela teve coragem de seguir seus princípios e fazer o que sentia ser correto. Alguns católicos que vemos por aí são contra até mesmo o enriquecimento material, como se isso fosse pecado. Aquela pessoa simples e trabalhadora que tem ambições de mudar de vida e trazer prosperidade para sua família acaba sendo até demonizada por algumas seitas católicas. Será que Deus queria nos ver pobres? Talvez como aqueles cidadãos cubanos que são escravos de uma ditadura cruel, ou como os milhares de venezuelanos que estão sob o julgo de Maduro, pode ter certeza que Deus quer ver você prosperar e melhorar de vida. A riqueza material não é o fim, mas é uma ferramenta importante para ajudar a quem amamos e até a quem nem conhecemos. Por outro lado, a miséria nos torna dependentes do governo e mais fáceis de sermos escravizados e tratados como animais de abate. E no mandamento Não Roubarás, que os cristãos embasam o respeito pela propriedade individual, alguns podem argumentar que Cristo também pregou o desapego material e incentivou seus seguidores a compartilhar suas posses com os necessitados, como em Lucas 12,33. Vendei vossos bens e dai esmola. Mas isso não significa fazer caridade com o dinheiro extorquido do pagador de impostos, e sim fazer caridade por amor com seu próprio dinheiro, sem prejudicar a vida alheia e sem fazer propaganda disso. Até mesmo na hora de pagar impostos, Jesus não tirou o dinheiro da bolsa de doações, mas da boca de um peixe. A ideologia estatista, independente de ser regime comunista, social-democrata, capitalista-liberal, ou mesmo uma teocracia islâmica, não importa, é baseada no poder e controle de uma elite sobre o povo. De outro lado, Jesus pregou, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, e amai vossos inimigos. Isso está em sintonia com o princípio libertário de não-agressão, que defende que a força só deve ser usada em legítima defesa, e que a agressão coercitiva é moralmente indefensável. Nesse sentido, os ensinamentos de Jesus podem ser vistos como compatíveis com o pensamento libertário em rejeitar a imposição violenta de normas ou a interferência estatal. Alguns podem argumentar também que Jesus era contra uma suposta ganância, ou seja, pela acumulação de satoshis defendida pelos biticonheiros. Mas isso não é verdade. Jesus condenou a ganância e o apego excessivo a bens materiais, mas isso não é capitalismo. O livre mercado é baseado na cooperação social e no respeito pelos recursos e propriedades do outro. Nós não somos libertários por questões utilitaristas e materiais, nos focando apenas em ganhos financeiros. Somos libertários por questões morais e éticas, que nos dizem respeito à nossa natureza humana, dotada de livre-arbítrio e direito à vida, liberdade e propriedade. Aqueles que enriquecem, roubando e pilhando, são egoístas e gananciosos. São os políticos socialistas e oportunistas, pregam humildade e distribuição de renda, enquanto praticam corrupção e ficam podres de ricos. Não há nada de errado com uma pessoa rica, desde que sua fortuna tenha origem em seu trabalho, sem prejudicar ninguém. Uma pessoa rica é exatamente aquela que teve o maior êxito em ajudar o próximo, e em muitos casos, milhões de pessoas foram ajudadas com suas boas ideias e serviços. Como Ludwig von Mises já dizia, aquele que terá o maior êxito no capitalismo será o que conseguirá satisfazer as necessidades da maioria. Além disso, apesar de defendermos a liberdade individual, não quer dizer que defendemos a inexistência de regras, leis e padrões morais, muito pelo contrário. Toda liberdade exige responsabilidade, e você só é livre se tem deveres e respeito o direito alheio. Assim, podemos lembrar que Jesus pregou a humildade e a responsabilidade individual, incentivando seus seguidores a carregar sua própria cruz e a viver uma vida de serviço aos outros. Esses princípios podem ressoar com o ideal libertário de responsabilidade pessoal e de uma vida pautada pela autodisciplina, sem depender do Estado para resolver problemas individuais ou coletivos. Somos nós quem devemos enfrentar nossos problemas e ajudar o próximo de forma amorosa, a gente.